Pessoal, melhore o aproveitamento na prova do DETRAN, estudando os simulados. A prática leva a perfeição e aprovação. Questão 1. Da passagem pela esquerda, quando solicitado é... Letra A. Uma regra para impedir a ocorrência de acidentes. Letra B. Opcional, sendo uma questão de cortesia. Letra C. Uma infração de trânsito. Letra D. Um dever do condutor. Vejam a questão. Alternativa correta é a letra... Letra D. Um dever do condutor. Então, é um dever do condutor dar passagem pela esquerda, quando solicitado. Questão 2. De acordo com a legislação de trânsito, Transitar em marcha a ré. Marcha a ré. É... Letra A. Permitido para fugir de situações de congestionamento. Letra B. Permitido somente nas vias de mão única. Letra C. Proibido. Letra D. Permitido somente para fazer pequenas manobras. Vejam a questão. Alternativa correta é a letra... Letra D. Permitido somente para fazer pequenas manobras. Então, de acordo com a legislação de trânsito. Transitar em marcha a ré. Ela é permitida, agora somente para fazer pequenas manobras. Questão 3. É dever de todo condutor de veículo. Letra A. Dá passagem pela esquerda ou pela direita, quando solicitado. Letra B. Transitar com o veículo sempre na faixa da direita. Letra C. Nas estradas, parar o veículo no acostamento. E. Aguardar a oportunidade para cruzar a pista. Letra D. Dá prioridade para os outros veículos. Vejam a questão. Alternativa correta é a letra... Letra C. Nas estradas, parar o veículo no acostamento. E. Aguardar a oportunidade para cruzar a pista. Questão 4. Em uma via de mão dupla, a circulação pela contramão é... Letra A. Possível quando a sinalização permitir. Letra B. Possível quando for ultrapassar outro veículo e somente pelo espaço necessário a este fim. Letra B. Possível quando for ultrapassar outro veículo e somente pelo espaço necessário a este fim. Aqui, pessoal, veja que está falando que é em via de mão dupla. Se fosse em via de mão única, então não era possível fazer ultrapassagem. Questão 5. A velocidade mínima não pode ser inferior a... Letra A. 40 km por hora. Letra B. 20 km por hora. Letra C. Um terço da velocidade máxima regulamentada para a via. Letra D. Letra D. Um meio, que é a metade da velocidade máxima regulamentada para a via. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra D. Um meio da velocidade máxima regulamentada para a via. Aqui, no caso, é a metade da velocidade máxima. A metade da velocidade máxima é a mínima. É a velocidade mínima. Veja aqui. E não pode ser inferior a mínima. Um exemplo. Na via de trânsito rápido, a máxima é 80. A mínima é a metade. 40. Se for na via de trânsito rápido. Então, a pergunta fala, não pode ser inferior a velocidade mínima. Não pode ser inferior a metade. Se for a metade da máxima, ainda está na velocidade mínima. Agora, se for inferior a metade, já está fora. Cuidado aí. Vamos à próxima questão. Questão 6. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra C. Educativa. Veja aqui, fala. Se beber, não dirija. É uma placa de sinalização que cumpre a função educativa. Questão 7. Como o consumo de bebida alcoólica afeta a capacidade de dirigibilidade dos condutores? Letra A. Reduz a concentração e a coordenação motora. Letra B. Compromete aos reflexos necessários à condução do veículo. Letra C. Diminui a capacidade de julgamento e a reação do condutor. Letra D. Todas as respostas estão certas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra D. Todas as respostas estão certas. Significa que a letra A está correta, letra B também está correta e a letra C também está correta. Vamos à próxima questão. Questão 8. Qual é o equipamento que diminui a quantidade de gases poluentes emitidos pelos veículos? Letra A. Letra A. Cártel. Letra B. Dinamômetro. Letra C. Catalizador. Letra D. Anemômetro. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra C. Catalizador. É o catalizador, que é um equipamento que diminui a quantidade de gases poluentes emitidos pelos veículos. Vamos à próxima questão. Questão 9. O que deverá ser feito pelo condutor envolvido em acidente de trânsito com vítimas? Letra A. Evadir-se do local para evitar o flagrante. Letra B. Prestar ou providenciar socorro à vítima. Letra C. Agir de acordo com seus próprios critérios. Letra D. Retirar o veículo do local do acidente. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra B. Prestar ou providenciar socorro à vítima. Está aqui. É o dever do condutor. Veja que pergunta o que deverá ser feito pelo condutor envolvido em acidente de trânsito com vítima. É prestar ou providenciar socorro à vítima. Questão 10. O que pode provocar no condutor o reflexo da luz solar em objetos polidos como latas, vidros e parabrisas? Letra A. Letra A. Penumbra. Letra B. Ofuscamento. Letra C. Visão periférica. Letra D. Visão difusa. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra B. Ofuscamento. Então, objetos polidos, refletidos na luz solar, como latas, vidros e parabrisas, vai ofuscar o condutor. Questão 11. A placa ao lado. Aqui temos a placa. Indica. Letra A. Acidente na pista. Letra B. D. A preferência. Letra C. Via urbana. Letra D. Obrigatório uso de triângulo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra B. D. A preferência. Cuidado, pessoal, aqui na pegadinha da letra D. E fala obrigatório uso de triângulo. Muita gente vai ver um triângulo e vai querer marcar a letra D. Mas aqui é D a preferência. Vamos à próxima questão. Questão 12. A placa ao lado. Aqui temos a placa. Indica. Letra A. Permitido seguir em frente. Letra B. Sentido proibido. Letra C. Passagem proibida. E letra D. Acesso negado. Vejam a questão. Vejam a placa. A alternativa correta é a letra. Letra B. Sentido proibido. Vejam, pessoal, que tem uma proibição aqui. E está proibindo o sentido. Que é essa seta de seguir em frente. Mas aqui, como tem uma proibição, então é sentido proibido. Vamos à próxima questão. Questão 13. A placa ao lado. Aqui temos a placa. Indica. Letra A. Proibido trânsito de caminhões. Letra B. Permitido trânsito de veículos automotores. Letra C. Proibido trânsito de veículos de tração animal. Letra D. Proibido trânsito de veículos automotores. Vejam a questão. Vejam a placa. Alternativa correta é a letra. Letra D. Proibido trânsito de veículos automotores. Vejam aqui, pessoal, que tem um veículo automotor e tem uma proibição. Vamos à próxima questão. Questão 14. A placa ao lado. Aqui temos a placa. Indica. Letra A. Comprimento máximo permitido. Letra B. Peso máximo permitido. Letra C. Proibido trânsito de veículos de carga. Letra D. Largura máxima permitida. Vejam a questão. Vejam a placa. Alternativa correta é a letra. Letra A. Comprimento máximo permitido. Veja aqui que tem o comprimento máximo permitido. Daqui é de 10 metros. Cuidado pessoal. Também tem uma placa parecida com esta placa. Mas é uma placa de advertência. Sendo a placa de advertência. Não é cumprimento máximo permitido. Não é cumprimento máximo permitido. Já é diferente. A letra seria outra. Questão 15. É madrugada e fim de festa na casa de um amigo. Além de estar com sono, você ingeriu bebida alcoólica. Mas tem um compromisso logo cedo. Nessa situação, você... Letra A. Lava o rosto e toma um café forte para poder dirigir. Letra B. Bebe um Guaraná e sai em seguida. Letra C. Toma um banho frio e sai dirigindo. Letra D. Deixa o veículo e volta de carona ou de táxi. Vejam a questão... Vejam a alternativa. E a alternativa correta é a letra... Letra D. Deixa o veículo e volta de carona ou de táxi. Questão 16. Tempo de reação é aquele que transcorre entre... Letra A. O pisar no freio e a imobilização total do veículo. Letra B. O acionar a embreagem e o freio. Letra C. Ver o perigo e pisar no freio. Letra D. Perceber o perigo e continuar dirigindo normalmente. Vejam a questão... A alternativa correta é a letra... Letra C. Ver o perigo e pisar... No freio. Isso chama-se tempo de reação. Questão 17. O condutor para uma circulação segura deve... Letra A. Deslocar o veículo para a faixa mais à direita da via... Quando for entrar para a esquerda. Letra B. Obedecer somente a sinalização luminosa e sonora. Letra C. Ultrapassar outro veículo em movimento pela esquerda. Letra D. Parar o veículo para atender ao sinal do passageiro em qualquer local em coletivos. Vejam a questão alternativa. Correta é a letra... Letra C. Ultrapassar outro veículo em movimento pela esquerda. Sempre, pessoal. É pela esquerda que se ultrapassa outro veículo. Para uma circulação segura. Questão 18. O usuário das vias deve... Letra A. Atirar objetos na via onde não houver lixeiras públicas. Letra B. Criar obstáculos para o trânsito de veículos. Letra C. Praticar atos que não constituam perigos para o trânsito. Letra D. Respeitar as regras de circulação e conduta somente onde houver sinalização. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... Letra C. Praticar atos que não constituam perigos para o trânsito. Isso aqui é o dever do condutor. O usuário das vias. Questão 19. Abaixa a calibragem dos pneus. Letra A. Aumenta a capacidade de frenagem. Letra B. Reduz sua vida útil. Letra C. Aumenta sua vida útil. Letra D. Favorece a estabilidade em curvas e aderência. Vejam a questão. Então, a alternativa correta é a letra... Letra B. Reduz sua vida útil. Então, pessoal. Abaixa a calibragem dos pneus. Veja bem. reduzem sua vida útil. Reduz sua vida útil. Questão 20. A velocidade instantânea desenvolvida pelo veículo é indicada no painel pelo... Letra A. Letra A. Termômetro. Letra B. Velocímetro. Letra C. Odômetro. Letra D. Odômetro parcial. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra B. Velocímetro. O velocímetro, pessoal, é que marca a velocidade instantânea. É aquela que está sendo desenvolvida pelo veículo. Questão 21. Os quatro tempos de um motor a combustão interna são... Letra A. Alimentação, ignição, explosão e escape. Letra B. Admissão, compressão, explosão e escapamento. Letra C. Admissão, lubrificação, explosão e escapamento. Letra D. Ignição, escapamento, compressão e alimentação. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... B. Admissão, compressão, explosão e escapamento. Aqui são os quatro tempos de um motor a combustão interna. Questão 22. A estabilidade de um veículo nas retas e curvas é garantida pela manutenção dos seguintes sistemas. Letra A. De direção e de suspensão. Letra B. De suspensão e de transmissão. Letra C. De transmissão e de direção. Letra D. De freios e de rodagem. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... Letra A. De direção e de suspensão. Aqui, pessoal, é... Está falando aqui da estabilidade de um veículo nas retas e curvas. E é garantida pela manutenção dos seguintes sistemas. É o sistema de direção e o sistema de suspensão. Questão 23. A poluição visual contribui para... Letra A. Irritar e provocar mudanças de comportamento no motorista. Letra B. Intoxicar o ambiente. Letra C. Desviar a atenção de pedestres e motoristas. Letra D. Motoristas e pedestres circularem desordenadamente. Gente, vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C. Desviar a atenção de pedestres e motoristas. Então, a poluição visual contribui para... Desviar a atenção de pedestres e motoristas. Questão 24. Conduzir veículo produzindo fumaça, gases ou partículas em níveis superiores ao fixado pelo CONTRAN é... Letra A. Agressão ao meio ambiente. Letra B. Normal ao meio ambiente. Letra C. Tolerado nos veículos automotores. Letra D. Considerado satisfatório. Então, vejam a questão. A alternativa correta é a letra... Letra A. Agressão ao meio ambiente. Então, pessoal. Cuidado em conduzir veículos produzindo fumaças, gases ou partículas em níveis superiores aos fixados pelo CONTRAN. Que é o Conselho Nacional de Trânsito. Senão, é uma agressão ao meio ambiente e será multado. Questão 25. Evitar agressão ao ambiente provocado por motores e escapamentos desregulados. É... Letra A. Obrigado só para alguns tipos de veículos. Letra B. Tolerado a todo condutor de veículo. Letra C. Dever de todo condutor de veículo. Letra D. Ocultado a todo condutor de veículo. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... Letra C. Dever de todo condutor de veículo. Então, muito cuidado. Sempre evitar a agressão ao meio ambiente que é provocado por motores e escapamento desregulado. Sempre regular os motores e os escapamentos. Questão 26. A finalidade do sistema de arrefecimento do motor é... Letra A. Acoplar o motor ao sistema de transmissão. Letra B. Controlar a temperatura do motor através da circulação de ar e ou água. Letra C. Transmitir a força do motor às rodas. Letra D. Evitar o desgaste das peças que se atritam. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... Letra B. Controlar a temperatura do motor através da circulação de ar ou de água. Isso aqui, pessoal, é a finalidade do sistema de arrefecimento do motor. Pode aparecer também resfriamento. No lugar de arrefecimento, pode aparecer de resfriamento do motor. Obrigado. Questão 27. É importante que todo cidadão tenha algum treinamento de primeiros socorros porque... Letra A. Substitui o profissional de socorro nos acidentes de trânsito. Letra B. Melhora a chance de sobrevivência de uma vítima ou evita graves sequências. Letra C. Possibilita e resolve... Possibilita resolver situações de emergência que envolvam traumas e ferimentos. Letra D. E letra D. Poderá resolver toda e qualquer situação em movimentos de emergência. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra B. Melhora a chance de sobrevivência de uma vítima ou evita graves... Sequelas. Aqui, pessoal. Não é sequências. É sequelas. Está errado essa palavra aqui. Sequências. O correto é graves sequelas. Vamos à próxima questão. Questão 28. Analise as condutas prestadas a uma vítima de acidente... Que está inconsciente e com sangramento. Letra A. Correto. Quando se deseja prevenir lesão na coluna cervical. Letra B. Correto. Para desinstruir as vias aéreas. Letra C. Errado. Somente socorristas especializados podem movimentar a vítima... E esta posição pode provocar lesão na coluna cervical. Letra D. Correto. Pois primeiro a vida. Veja uma questão. Alternativa correta é a letra. Letra C. Errado. Somente socorristas especializados podem movimentar a vítima... E esta posição pode provocar lesão na coluna vertebral. Veja, pessoal. Aqui está falando. Condutas prestadas a uma vítima de acidente... Que está inconsciente e com sangramento. Questão RIC 9. A omissão de socorro nos acidentes nas estradas. Letra A. Se estiver com pressa, siga em frente. O socorro logo chegará. Letra B. Além de ser uma irresponsabilidade, é crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Letra C. Se o seu veículo estiver transitando... Transportando criança... Você não deve socorrer. Letra D. Se não foi você o causador, não precisa ajudar, pois você não é responsável. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... Letra B. Além de ser uma irresponsabilidade, é crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Então, pessoal, o certo é não omitir. Porque a omissão de socorro nos acidentes nas estradas é errada, pessoal. Tem que prestar o socorro, porque além de ser uma irresponsabilidade, é crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Questão 30. Ao prestar atendimento às vítimas, que se encontre em estado de choque, é correto... Letra A. Retirar da boca da vítima objetos, dentaduras, pontes, aparelhos dentais, etc. Letra B. Manter a vítima em pé para não perder o controle da situação. Letra C. Se a vítima estiver tendo vômito, manter a cabeça da mesma para cima. E letra D. Fazer massagem cardíaca. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Retirar da boca da vítima objetos, dentaduras, pontes, aparelhos dentais, etc. Pode ser mais alguma coisa ainda, pessoal. Isso para prestar atendimento às vítimas que se encontram em estado de choque. Pessoal, vamos a mais um simulado do DETRAN com 20 questões de placas, comentadas da prova teórica com dicas e pegadinhas. Quem não é inscrito no canal, garanta sua aprovação clicando no botão Escrever-se em vermelho logo abaixo do vídeo. Obrigado. Vamos iniciar o nosso simulado. Questão de número 1. A placa abaixo significa... Nós temos a placa. Letra A. Peso bruto total máximo proibido. Letra B. Peso bruto total mínimo permitido. Letra C. Peso bruto permitido. E letra D. Peso bruto total máximo permitido. Vejam a placa. Vejam as alternativas. Marquem uma delas. E vamos ao gabarito. Gabarito correto é a letra D. Marquem a letra D. Peso bruto total máximo permitido. Pessoal, vejam aqui uma pegadinha. Tenha cuidado na letra C, que diz peso bruto permitido. Veja que aqui tem um T. 10 toneladas. Lembre desse T. E lembre-se de total também. Começa com T. Então, tem que ter peso bruto total máximo permitido. Aqui na letra C só tem dizendo peso bruto permitido. Aqui é uma pegadinha, pessoal. Cuidado aí. Vamos à próxima questão. Questão 2. A placa abaixo significa que temos a placa. Letra A, bifurcação em cruz. Letra B, entroncamento. Letra C, cruzamento de vias. Letra D, interseção de vias. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marque uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito é a letra C. Marque a letra C. Cruzamento de vias. Então, pessoal, esta placa é uma placa de advertência. Significa cruzamento de vias. Cuidado na pegadinha. Está errada a letra A. Bifurcação em cruz. Onde a gente, desavisado, vai ver uma cruz aqui e vai marcar a letra A. Mas, não existe essa placa chamada bifurcação em cruz. Aqui é uma pegadinha. Vamos à próxima questão. Questão 3. A placa parada obrigatória. Temos a placa pare. Letra A, ordena o condutor a parar seu veículo depois de entrar ou cruzar a via ou a pista. Letra B, tem como função ordenar o condutor sobre o que ele encontrará à frente. E, neste, a atenção é para parada obrigatória. Letra C é uma placa de advertência. E, letra D, nenhuma das respostas. Vejam a questão, vejam a placa, vejam as alternativas. Marque uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito é letra B. Vamos marcar a letra B. Tem como função ordenar o condutor sobre o que ele encontrará à frente. E, neste, a atenção é para parada obrigatória. A dica, placa de regulamentação. Essa placa. A única de formato octagonal. Ela tem oito lados, pessoal. É a única que tem oito lados. Vamos à próxima questão. Questão 4. A placa. Aqui temos a placa. Letra A. Ordena o condutor a dar preferência de passagem ao veículo que circula na via em que vai entrar ou cruzar. Devendo, para tanto, reduzir a velocidade ou para seu veículo, se necessário. Letra B. Não dê a preferência. Letra C. É uma placa de indicação. Letra D. Nenhuma das respostas. Vejam a questão. Vejam a placa. Marque uma das alternativas. E vamos ao gabarito. Gabarito é a letra A. Ordena o condutor a dar preferência de passagem ao veículo que circula na via em que vai entrar ou cruzar. Devendo, para tanto, reduzir a velocidade ou parar seu veículo, se necessário. A dica D. Dê a preferência. É uma placa de regulamentação única de formato triangular. Três lados. Veja, pessoal, que aqui é um formato de um triângulo. É uma placa de regulamentação. Aqui, pessoal, teve um erro de digitação. Aqui é a questão 4. Questão 5. A placa a seguir. Aqui temos a placa. Letra A. Ordena o condutor do veículo a não seguir em frente ou entrar na pista ou área restrita pelo sinal. Letra B. Sentido obrigatório. Letra C. Proibido retornar. E letra D. Perigo à frente. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marque uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito letra A. Marque a letra A. Ordena o condutor do veículo a não seguir em frente ou entrar na pista ou área restringida pelo sinal. A dica é sentido proibido. É uma placa de regulamentação. Aqui, pessoal, veja que tem um traço aqui na vertical. Significando proibição. E essa seta aqui é siga. Siga em frente. Mas aqui está proibindo seguir em frente. Vamos à próxima questão. Questão 6. A placa abaixo significa letra A. Ultrapassar os pedestres pela esquerda. Letra B. Pedestre ande pela esquerda. Letra C. Pedestre ultrapasse sempre pela esquerda. Letra D. Atenção, pedestre circulando pela esquerda. Vejam a placa. Vejam as alternativas. Marque uma delas. E a alternativa correta é a letra. Letra B. Marque a letra B. Pedestre ande pela esquerda. Veja, pessoal, que aqui é uma placa de regulamentação. E o pedestre está à esquerda da seta. Então, é pedestre ande pela esquerda. Cuidado na pegadinha na letra D. Que diz atenção, pedestre circulando pela esquerda. Não é atenção, pedestre circulando pela esquerda. Cuidado aí, pessoal, na pegadinha. Vamos à próxima questão. Questão 7. A placa abaixo significa... Aqui temos a placa. Letra A, altura máxima permitida. Letra B, largura mínima permitida. Letra B, letra C, peso máximo permitido. Letra D, altura limitada. Vejam a questão. Vejam a placa. Vejam as alternativas. Marque uma delas. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra D. Marque a letra D, altura limitada. Então, esta placa significa altura limitada a 4 metros. Veja, quando essas setinhas estão aqui na vertical, pessoal. Uma em cima e outra embaixo. É falando sobre altura. Cuidado na pegadinha da letra A. Que diz altura máxima permitida. Pessoal, esta placa aqui é uma placa de advertência. Se fosse uma placa de regulamentação, aquela circular vermelha, então seria esta alternativa aqui. Altura máxima permitida. Cuidado aí. Aqui é uma placa de advertência. Então, é altura limitada a 4 metros. Questão 8. A placa a seguir indica. Aqui temos a placa. Letra A, sentido proibido. Letra B, mão dupla adiante. Letra C, siga em frente. Letra D, mão dupla. Vejam a questão. Vejam a placa. Vejam as alternativas. Marque uma delas e vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra B. Marque a letra B. Mão dupla adiante. Então, esta placa aqui indica mão dupla adiante. É uma placa de advertência. A pegadinha. Cuidado na letra D, que diz mão dupla. Mão dupla seria se fosse uma placa de regulamentação. Então, seria mão dupla. Cuidado aí, pessoal. Aqui é uma placa de advertência. E aqui é de regulamentação. Tem uma diferença aqui. Esta aqui é circular, vermelha. E aqui ela é amarela. E é quadrangular. Vamos à próxima questão. Questão 9. A placa a seguir indica. Aqui temos a placa. Letra A, sentido duplo. Letra B, adverte ao condutor do veículo de mão dupla adiante. Letra C, mão dupla adiante. E letra D, mão dupla. Vejam a questão. Vejam a placa. Vejam as alternativas. Marquem uma delas. E vamos ao gabarito. Gabarito letra A. Vamos marcar a letra A. Sentido duplo. Veja, pessoal. Cuidado a pegadinha aqui, que diz mão dupla. Veja de novo aquela questão que tem a placa de regulamentação. Aqui é mão dupla. Já aqui, não. Aqui é sentido duplo. Aqui é uma placa de advertência. Cuidado a pegadinha da letra D. Vamos à próxima questão. Questão 10. A placa que indica ao condutor de veículo a obrigação de circular no sentido indicado é? Temos a placa, a letra A, alternativa B, alternativa C e alternativa D. Vejam a questão, vejam as placas. E vamos ao gabarito. Questão 10. A placa que indica ao condutor de veículo a obrigação de circular no sentido indicado é? Temos a letra A, a letra B, a letra C e a letra D. Vejam a questão, vejam as placas. E a alternativa correta é a letra gabarito letra A. Marque a letra A. Esta placa aqui, pessoal, significa veículo a obrigação de circular no sentido indicado, nesse sentido aqui. Então, a placa que indica ao condutor de veículo a obrigação de circular no sentido indicado é esta placa que tem uma seta aqui para a direita, pessoal. O gabarito A é a alternativa correta, acolhado a pegadinha na letra D, que diz siga em frente. Essa daqui é a alternativa D, é a pegadinha. Siga em frente, mas não é siga em frente. É essa aqui, sentido indicado. Letra A. Questão 11, a placa, temos a placa, chama a atenção do motorista para letra A, pista sinuosa à direita, letra B, curva à direita, letra C, vira à direita e letra D, curva acentuada à direita. Vejam a questão, vejam a placa, vejam as alternativas, marque uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito letra C, então vamos marcar a letra C, vira à direita, vejam a questão, vejam a placa e tenham cuidado na letra A, que é a pegadinha que diz a letra D, cuidado na pegadinha da letra D, curva acentuada à direita. Aqui pessoal, não é curva acentuada à direita, aqui é vire à direita, aqui é uma placa de regulamentação, tenha cuidado pessoal, se fosse uma placa de advertência, aquela placa amarela quadrangular, seria a letra D, curva acentuada à direita, mas aqui não é a placa de advertência, é uma placa de regulamentação, sendo a placa de regulamentação, essas placas vermelhas circulares, não existe a palavra acentuada, então é vire, nem também tem a palavra curva, é vire à direita, então é pessoal, muito cuidado nisso aí. Questão 12, quais das alternativas abaixo é uma sequência formada por placas de advertência, regulamentação e obras, respectivamente? Letra A, temos esta sequência, a letra B, letra C e a letra D, vejam a questão, vejam as placas, vejam as alternativas, marque uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito é letra A, vamos marcar a letra A, então a dica é com a palavra respectivamente, veja que aqui tem a palavra respectivamente, então temos que seguir a ordem, primeiro a advertência, veja que a primeira aqui vem a advertência, depois a segunda vem regulamentação e por último aqui, a terceira vem obras, então tem que ser uma placa de advertência, que é esta, depois de regulamentação e por último de obras, então a sequência é essa aqui pessoal, lembre-se dessa palavra respectivamente para seguir a ordem. Vamos à próxima questão, questão 13, a placa de advertência, que temos a placa, junções sucessivas contrárias, primeira à direita, indica que logo à frente, letra A, há uma ponte sobre um rio, letra B, um viaduto para a junção com as duas vias secundárias, letra C, um trecho em aclive, numa grande extensão da via e letra D, duas vias laterais próximas que dão acesso à via principal, a primeira pela direita e a segunda pela esquerda, a primeira pela direita e a segunda pela esquerda, a primeira pela direita e a segunda pela esquerda, vejam a questão, vejam a placa, vejam as alternativas, marque uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito é letra D, então vamos marcar a letra D, duas vias laterais próximas que dão acesso à via principal, a primeira pela direita e a segunda pela esquerda, veja pessoal que aqui temos uma via principal, e temos uma secundária aqui e a primeira aqui é pela direita, a primeira conta a partir de baixo, a primeira pela direita, então é a alternativa D e a segunda pela esquerda. O gabarito D dedica a placa A11B, tem como função advertir o condutor sobre o que ele encontrará à frente e nessa atenção é para junções sucessivas contrárias, primeira à direita. Questão 14 é a placa, aqui temos a placa, regulamenta, letra A, concebe-se à direita, letra B, velocidade máxima permitida, letra C, comprimento máximo permitido e letra D, alfândega. Olha, vejam a questão, vejam a placa, vejam as alternativas, marque uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito letra C, marque a letra C, comprimento máximo permitido, veja pessoal que aqui tem 10 metros, aqui abaixo 10 metros, então significa comprimento máximo permitido. Aqui a dica, a placa R18, que é esta placa, informa o comprimento máximo permitido do veículo ou combinação de veículo para transitar na área, via ou pista. Vamos à próxima questão. Questão 15, a placa, aqui temos a placa, avisa, letra A, ponte estreita, letra B, início de pista dupla, letra C, mão dupla adiante, letra D, pista dividida, vejam a questão, vejam a placa, vejam as alternativas, marque uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito D, pista dividida. A placa aqui pessoal chama pista dividida, veja que tem duas setas para cima e tem essa partezinha aqui, que é o canteiro, onde vai ser divididas as pistas. O gabarito é a letra D, pista dividida e a dica, quando as duas setas estão para cima, é pista dividida. Cuidado na pegadinha da letra B, que diz início de pista dupla. Veja pessoal, que início de pista dupla, bem parecida com esta placa pista dividida, só que a placa início de pista dupla tem uma seta para baixo e outra para cima. Já a pista dividida, as duas setas são para cima. É a diferença pessoal, se ligue nisso aí. Vamos à próxima questão. Questão 16, a placa, que temos a placa, regulamenta a proibição de, letra A, mudar de faixa ou pista de trânsito da direita para a esquerda. Letra B, mudar de faixa ou pista de trânsito da esquerda para a direita. Letra C, mudar de faixa de trânsito da direita para a esquerda. E letra D, mudar de faixa de trânsito da esquerda para a direita. Vejam a questão, vejam a placa. Marquei uma das alternativas e vamos ao gabarito. Gabarito letra A. Marquei uma das alternativas e vai mudar de faixa ou pista de trânsito da direita para a esquerda. Veja pessoal, que aqui, começa pela direita aqui pessoal. O início é pela direita, vai para a esquerda. Então, mudar de faixa de trânsito da direita para a esquerda. Cuidado, a pegadinha que diz, na letra C, mudar de faixa de trânsito da direita, veja aqui, para a esquerda. Mas veja pessoal, que aqui faltou a palavra ou pista. Veja aqui, aqui não tem. Mudar de faixa de trânsito da direita, mas não diz ou pista. Essa palavrazinha aqui, ou pista, é a que diferencia dessa letra C e é a correta. Então, lembre-se, é mudar de faixa ou pista de trânsito da direita para a esquerda. Muito cuidado aqui na letra C, que é uma pegadinha. Questão 17, a placa de advertência, que temos a placa, indica que logo à frente, letra A, há uma lombada na pista. Letra B, a pista é inclinada para a esquerda. Letra C, há uma depressão na pista. Letra D, há um trecho da via com um declive acentuado. Veja uma questão, veja uma placa. Veja as alternativas, marque uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito letra D. Vamos marcar a letra D. Há um trecho da via com um declive acentuado. Então, pessoal, declive é quando está descendo. Então, isso é um declive acentuado. A dica, a placa A20A tem como função advertir o condutor sobre o que ele encontrará à frente. E nesse, a atenção é para declive acentuado. Vamos à próxima questão. Questão desútil. A placa de advertência, que temos a placa, indica que... Letra A, há um cruzamento com via férrea logo à frente. Letra B, há um cruzamento de vias logo à frente. Letra C, há um hospital logo à frente. Letra D, há uma bifocação na via logo à frente. Vejam a questão, vejam a placa. Vejam as alternativas, marque uma delas e vamos ao gabarito. O gabarito é a letra B, marque a letra B. Há um cruzamento de vias logo à frente. Então, pessoal, esta placa aqui é uma placa de advertência que indica um cruzamento de vias logo à frente. A dica aqui é a placa A6. Tem como função advertir o condutor sobre o que ele encontrará à frente. E nesse, a atenção é para cruzamento de vias. Pessoal, esta questão aqui já teve uma parecida, mas não é a mesma questão. É outra questão, mas é bom para memorizar. Vamos à próxima questão. Questão 19. A placa, temos a placa, informa. Letra A, parada obrigatória. Letra B, veículo flento, usa a faixa da direita. Letra C, proibido estacionar. Letra de caminhões, usem a faixa da direita. Vejam a questão, vejam a placa. Marque uma das alternativas e vamos ao gabarito. Gabarito, letra B. Vamos marcar a letra B. Veículos lentos, usem a faixa da direita. Então, pessoal, é a placa A26. Cuidado na pegadinha da letra D. Caminhões, usem a faixa da direita. Porque vocês vão ver que é um caminhão, parecido a um caminhão, mas não é a letra D. Caminhões, usem a faixa da direita. Aqui é uma pegadinha. Cuidado, o certo é veículos lentos. Usem a faixa da direita. Questão 20. A placa, que temos a placa, indica. Letra A, siga em frente ou à direita. Letra B, sentido de circulação na rotatória. Letra C, sentido de circulação da via. Letra B, vire à esquerda. Vejam a placa. Vejam as alternativas. Marque uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito, letra B. Vamos marcar a letra B, sentido de circulação na rotatória. Veja, pessoal, aqui a dica é que aqui está formando aqui um círculo. Está circulando. É rotatória. Está rodando aqui. Então, a dica placa é R33, sentido circular na rotatória. Pessoal, vejam que as questões de 1 a 8 são comentadas colocando o gabarito com as dicas e pegadinhas. Já as questões de 9 a 12 são comentadas repetindo todas as alternativas. Então, é um formato que eu coloquei de resposta das questões. Aí, pergunto a vocês, como vocês acham melhor? Responda nos comentários. Obrigado e fique com Deus. Questão 21. Diante da placa, aqui temos a placa A26B. Você entende que o sentido de circulação é letra A, único, passando para duplo. Letra B, duplo. Letra C, duplo na via transversal. E letra D, único. Vejam a questão. Vejam a placa. Alternativa correta é a letra B. Duplo. Veja que é uma placa de advertência e tem a seta tanto para o lado esquerdo como para o lado direito. É uma única seta com os dois lados. Então, significando que o sentido de circulação é duplo. Questão 22. A visibilidade do condutor, que exige sua redobrada atenção, é mais reduzida ao dirigir. Letra A, em túnel dotado de iluminação pública. Letra B, à noite, com chuva, garoa ou neblina. Letra C, em via urbana dotada de iluminação pública. Letra D, em dia claro, com céu, azul e sol. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B, à noite, com chuva, garoa ou neblina. Então, há visibilidade do condutor que exige sua redobrada atenção, porque é mais reduzida, neste caso, quando está dirigindo à noite, com chuva, garoa ou neblina. Questão 23. O estado do condutor é fundamental para que ele dirija com segurança. Assim, em viagem longa, é correto afirmar que... Letra A. O cansaço e o sono podem ser evitados se o condutor ingerir bebidas estimulantes. Letra B. O cansaço e o sono podem ser evitados se o condutor ingerir bebida energética. Letra C. Estando cansado e com sono, ele deve parar em local seguro, descansar e dormir. Letra D. É melhor continuar dirigindo para chegar ao destino mais rápido, onde poderá descansar. Letra C. Estando cansado e com sono, ele deve parar em local seguro, descansar e dormir. Esta é a alternativa correta. Questão 24. Para não correr o risco de aquaplanagem, deve-se... Letra A. Evitar frear sobre poças d'água. Letra B. Reduzir a velocidade e não frear ao trafegar sobre poças d'água. Letra C. Aumentar a velocidade ao trafegar sobre poças d'água. Letra D. Frear com antecedência e acelerar sobre poças d'água. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... Letra B. Reduzir a velocidade e não frear ao trafegar sobre poças d'água. Letra C. Então, para não correr o risco de aquaplanagem. Aquaplanagem, pessoal, também aparece sempre em provas também como hidroplanagem. São sinônimas. Pode ser aquaplanagem e pode ser hidroplanagem. É o deslizamento dos pneus em tempo de chuva. A água da chuva faz com que o automóvel derrape devido à aquaplanagem ou hidroplanagem. Questão 25. Qual atitude o condutor defensivo deve ter quando o sinal luminoso abrir para o seu veículo e ainda existirem pedestres efetuando a travessia. Letra A. Iniciar o deslocamento lentamente, pois o sinal já está aberto. Letra B. Piscar os faróis e buzinar. Letra C. Aguardar que conclua a travessia. Letra D. Buzinar alertando-vos. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra C. Aguardar que conclua a travessia. Então, esta é a atitude correta do condutor defensivo. Ele deve ter quando o sinal luminoso abrir para o seu veículo e ainda existirem pedestres efetuando a travessia. Ele tem que aguardar que conclua a travessia. Questão 26. A conduta adequada e responsável do condutor, caso ingerir a bebida alcoólica, é Letra A. Ingerir café para ficar acordado e mais atento. Letra B. Tomar água, reduzindo a concentração de álcool no sangue. Letra C. Lavar o rosto com água fria para ficar mais atento. Letra D. Não dirigir em hipótese alguma. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. D. Não dirigir em hipótese alguma. Então, esta é a alternativa correta. A conduta adequada e responsável do condutor, caso ingira bebida alcoólica. É não dirigir em hipótese alguma. Questão 27. Especialmente à noite, ao sinalizar a mudança de direção ao dirigir, essa manobra será prejudicada, gerando risco de colisão com outros veículos, caso estiverem queimadas as luzes de Letra A. Freio. Letra B. Setas indicadoras de direção. Letra C. Lanterna de posição. Letra D. Ré. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra B. Setas indicadoras de direção. Isso aí, pessoal. As setas indicadoras de direção, especialmente à noite, ao sinalizar a mudança de direção, ao dirigir, essa manobra será prejudicada, gerando risco de colisão com outros veículos, caso estiverem queimadas as luzes de setas indicadoras de direção. Se essas setas estiverem queimadas, pessoal, então pode gerar risco de colisão. Questão 28. Para evitar o ofuscamento da visão pelo farol alto do veículo em sentido contrário, o condutor deve tomar o cuidado de Letra A. Desviar a visão para uma referência na faixa à direita da pista. Letra B. Apagar totalmente as luzes do veículo. Letra C. Acionar o pisca-alerta, comunicando a sua presença. Letra D. Acionar o farol alto quando avistar o outro veículo. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra A. Desviar a visão para uma referência na faixa à direita da pista. Então, para evitar o ofuscamento da visão pelo farol alto do veículo em sentido contrário. Então, o condutor, neste caso, se ele estiver sendo ofuscado, ele desvia a visão para uma referência na faixa à direita da pista. Questão 29. Assumir um comportamento seguro significa letra A. Olhar e ser olhado. Letra B. Pensar e agir. Letra C. Perceber os riscos e agir para evitá-los ou controlá-los. Letra D. Olhar e sinalizar. Letra C. Perceber os riscos e agir para evitá-los ou controlá-los. Isso aqui é assumir um comportamento seguro. Questão 30. Em direção defensiva, o elemento básico, decisão, depende. Letra A somente das condições do veículo e da via. Letra B. Somente do tempo e de experiência do condutor. Letra C. Da habilidade e da experiência do condutor. Letra D. Da habilidade, tempo e prática de direção da previsão das situações de risco e do conhecimento das condições do veículo e da via. Vejam a questão. Alternativa correta é a letra. D. Da habilidade, tempo e prática de direção da previsão das situações de risco e do conhecimento das condições do veículo e da via. D. Essa é a alternativa correta, referente à direção defensiva. D. Da habilidade, tempo e prática de direção da previsão das situações de risco e do conhecimento das condições do veículo e da via. D. Geralmente, é a alternativa mais completa, pessoal. Sempre na dúvida, marque a mais completa. Pessoal, melhore o aproveitamento na prova do DETRAN, estudando os simulados. A prática leva à perfeição e à aprovação. D. Da habilidade, tempo e prática leva à perfeição do veículo e do conhecimento 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 do veículo